E a Polícia Civil prendeu hoje à tarde mais um suspeito pelo desaparecimento de oito pessoas de uma mesma família. O caso ainda cheio de mistérios. O Cidade Alerta está falando agora há pouco, a gente vai entrar nesse assunto, porque o caso está sendo investigado pela Delegacia do Paranuá. Quem vai trazer para a gente as últimas informações é o Danilo Moreira. Danilo, boa noite para você. Oi, Porta Nova. Boa noite para você também e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no DF Record. Quebra-cabeça que começa então a ser montado pela Polícia Civil aqui do Distrito Federal. Como você bem disse, dois homens foram presos hoje pela polícia. O primeiro foi Gideon Batista de Menezes, de 55 anos, foi preso ali no finalzinho da manhã. E depois, no início da tarde, Horácio Carlos Ferreira Barbosa, de 49 anos, também foi preso pela polícia. Gideon tem passagens já pela polícia pelos crimes de roubo e homicídio, homicídio que cometeu em 2016. Ele chegou a ficar preso no Complexo da Papuda e tentou fugir de lá, mas a polícia acabou evitando essa fuga e ele ficou preso lá no local. Os dois foram trazidos aqui para a Sexta Delegacia de Polícia, no Paranuá, onde prestaram um depoimento. Segundo o delegado Ricardo, cada um ficou em uma sala, onde foi ouvido pelo delegado. Eles passaram boa parte da tarde de hoje aqui na Sexta Delegacia de Polícia. Agora, a expectativa é que os dois deixem aqui a delegacia e sejam levados para o Departamento de Polícia Especializada. Lá devem passar pelo exame de corpo de delito e também aguardar pela audiência de custódia. Um dos presos, inclusive, Porta Nova, que chama atenção de todo mundo, até mesmo da polícia, ele estava com a mão queimada. Então, o que indica é que ele pode ter algum envolvimento com este caso aí, que chocou todo o Distrito Federal, aliás, todo o país, já que esse caso foi de repercussão nacional. O delegado Ricardo passou por aqui no finalzinho da tarde. Eu tentei conversar com ele, ele disse poucas coisas, mas perguntei a ele se as investigações, se elas continuam. Ele disse que sim, que outras pessoas estão sendo procuradas. Ele ainda afirmou que alguns materiais foram apreendidos, mas não disse exatamente o que foi apreendido, mas são materiais aí que devem ajudar nas investigações. A gente lembra esse caso para o pessoal que está acompanhando a gente aqui no DFE Cor, que esse caso começou na quinta-feira, quando a cabeleireira, ela desapareceu com os três filhos. Quando veio buscar o marido no Paranoá, o carro dela foi encontrado carbonizado. No domingo, outro carro foi encontrado carbonizado com duas pessoas dentro, total de oito pessoas desaparecidas, seis corpos carbonizados. Porta Nova. Que coisa impressionante, que caso pavoroso. Vamos ver o que a polícia vai dizer.